E a Maria Guilhermina, filha do Juliano Casarré e da Letícia, completou dois anos e ganhou uma festinha bem especial. Além da menina, eles também são pais do Inácio, Vicente, Gaspar, da Maria Madalena e do Estevão de apenas três meses. A festinha foi nas cores rosa, branco e preto com laços. Nos registros compartilhados, a Letícia mostra o Gaspar e a Maria Madalena brincando com a Guilhermina, que sorri e se diverte. Na legenda do vídeo publicado, a Letícia escreveu Nossa princesa fez dois anos e ganhou uma festa linda do jeitinho que ela merece. E muito obrigada aos nossos parceiros queridos que sempre estiveram com a gente. Estamos aqui, eu e Guilhermina, comendo os docinhos que a Dani Zanoni sempre manda pra gente. Até a Guigui experimentou hoje, né Guigui? Hum, esse eu vou comer. Hum, hum. Qual vai ser agora, Guigui? Hum, olha só. Hum, hum, hum. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.